Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Yasmin, tutora de português e vamos para mais uma aulinha hoje de TG. Hoje vamos falar sobre variação linguística e fazer alguns exercícios reforçando sobre o tema. Então vamos lá pessoas! O que é variação linguística para vocês? Eu quero que vocês coloquem isso agora aí no comentário para a gente saber como que está sendo, se vocês estão sabendo legal, se vocês têm alguma noção ou vocês têm zero noção sobre. Eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar sobre variação linguística, né? Então vamos ressaltar e ver se vocês acertaram diante dos comentários. Então, vou começar com uma citação de variação linguística. Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio e ainda num só local apresenta um sem número de diferenciações, mas essas variedades de ordem geográfica, de ordem social e até individual, pois cada um procura utilizar o sistema idiomático da forma que melhor lhe exprime o gosto e o pensamento. Não prejudica a unidade superior da língua, nem a consciência que tem os que a falam diversamente de se servirem de um mesmo instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção. Ou seja, quer dizer que a língua nunca vai permanecer sendo a mesma coisa. Ela sempre vai estar em evolução. A língua sempre está em evolução. Professora, quem muda a língua? É alguém que vem e fala Vamos mudar essa língua hoje? Colocar num papel? Escrever? Não. Quem muda a língua é o povo. É quem fala. Quem usa essa linguagem de acordo com o tempo, com a cultura, essa língua vai mudando. As pessoas vão mudando, vão evoluindo. Essa língua sempre vai estar em evolução. Ou a gente usa uma linguagem. Daqui 20, 30 anos, vai ser outra linguagem que a gente vai ter que adaptar. Muitas palavras, ácades, vão se perdendo. A gente não vai usando mais como a gente usa hoje. Umas já estão se perdendo, entendeu? Então vai ser assim. Vai vindo outras e outras. A gente vai ver os exemplos aqui pra gente poder entender direitinho sobre isso. Variação linguística, então, vai ser a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar com alguns componentes. Quais são esses componentes? Primeiramente, temos quatro componentes, que é o histórico, o social, o regional e o estilo. Vamos falar agora cada um desses. Histórica. A maneira como a língua evolui de acordo com o tempo, que é chamada de diacronia. Sempre que vocês escutarem a palavra diacronia, é evoluir de acordo com o tempo. Ele vai seguir uma linha reta. Exemplos disso. Como eu disse pra vocês, lembra bem no comecinho da aula, sobre que a gente vai mudando a língua, que quem muda a língua é o povo. Exemplos a gente tem. Vossa Mercê. Que antigamente, há muitos anos atrás, os nossos antecedentes usavam essa linguagem. Foi mudando. Vossa Mercê. Hoje é você. Como será daqui 20, 30 anos atrás? A gente não sabe. Muita gente usa no WhatsApp, pra falar em redes sociais, o Vc, só coloca o V e o C, né? Fica simplificando a palavra. Então, esse aqui é um exemplo, a gente vai ter outras palavras, mas é um exemplo mais fácil de vocês entenderem. Vossa Mercê, vossa Mercê e você. Então, quer dizer que essas palavras foram mudadas e evoluídas de acordo com o tempo. Beleza. Agora, o que que temos aqui? Regional. Olha a colinha do nome. Regional, ele vai vir de regiões. O que que vai significar isso? Palavras distintas, faladas em regiões, que significam a mesma coisa. Exemplo disso. Peguei o exemplo mais simples, que acontece muito. Em qualquer lugar que a gente vai. Mandioca. Aqui, em Goiás, a gente fala mandioca. Gente, se for pra outro estado, vamos falar aipim, macaxeira. Talvez você chegue em algum estado e fale, olha, eu quero uma mandioca. Eles vão te olhar e falar, mandioca? O que que é isso? Aí, ele vai falar assim, você quer aipim? Aipim, o que que é isso? Então, o que que vai acontecer? Isso, a mesma coisa, o mesmo objeto, em cada região ele vai ter um nome, mas vai ser o mesmo objeto. Só que em cada região ele vai ter um nome. E esse nome não tá errado. Significa o que? Significa uma variação linguística regional. Ou seja, cada região eu vou dar um nome. Exemplo disso. Eu fui pro sul. E no sul eles falam guri, guria. Que quer dizer menino, menina, mulher, homem. Ô guri, ô guria. Então, quer dizer o que? Que é o mesmo significado, mas dependendo da região, eu vou ter formas e palavras diferentes de usar. Social. O que que vai ser social? Vai ser relacionado aos grupos sociais. Ou seja, idade, sexo, classe social e grupos sociais. Exemplo disso. Idade. Se eu tenho idade, uma pessoa mais velha tem outra idade, o que que vai acontecer aqui? Nossas palavras vão ser diferentes. Por quê? Porque a época é diferente. Muitas palavras ela vai usar que eu não vou entender. Porque essas palavras já perderam o uso. E eu que sou dessa geração, não faço esse uso. Vai ter palavras que eu nem vou entender o que ela tá falando. E aí eu uso outra palavra, talvez uma palavra nova que eu uso, ela também não vai entender. Porque ela é de outra geração. Então, são gerações diferentes, onde a fala muitas vezes vai ser diferente. Dependendo da geração que a gente vive. Porque ela é mais velha, então as palavras foram evoluindo com o tempo. Porque as palavras evoluem todos os dias. A língua evolui. Então, a idade também tem uma diferença. Essa é a diferença chamada de social. Sexo feminino e masculino. O que que vai ser isso? Uma mulher vai agradecer, ela vai falar obrigada. Um homem vai agradecer, ela vai falar obrigado. Então, eu vou muitas vezes ver isso nessa forma para o feminino ou para o masculino. Então, a mulher vai falar de um jeito e não vai falar de outro, né? Classe social. Vai ser o que? Contato com a cultura que se tem. Exemplo. Um advogado, ele vai falar de um jeito. Vai falar uma linguagem mais coloquial, uma norma culta. Uma pessoa, por exemplo, vamos colocar um vendedor. de laranja que está vendendo na rua. Ele vai ter outra linguagem. Por que isso? Porque é a classe social. A classe que ele se encontra. O estudo. Tem a ver muito com a faculdade, com o estudo que a pessoa fez, entendeu? Se a pessoa não tem um estudo avançado, e a pessoa tem um estudo avançado, realmente as falas aqui, elas vão diferir. Por quê? Porque vai ter uma fala, vai ter outra. A pessoa que vendeu, não teve esse estudo, ela vai falar mais gírias. Ela vai ter uma linguagem coloquial, porque ela também não sabe muito disso, porque ela não estudou. O advogado, já a sua função é falar bem. É ter uma boa oratória. Então, ele vai falar, ele sabe essa norma culta, ele conhece. O dever dele, obrigação, é usar esse contato. Então, aqui também, a gente vai ter as diferenças sobre classe social. Uma classe que tá aqui, outra classe que tá aqui. Grupos sociais. Exemplo, nerd surfista. Se eu chegar em um grupo social de nerd, eu vou ter umas palavreadas, eu vou ter algumas gírias, algumas coisas deles, que talvez eu não vou entender, porque eu não sou no meio desse grupo. Exemplo de surfista, é a mesma coisa. Surfista fala, mas, né, negócio de praia, umas coisas que você também não vai entender. Então, dependendo também, skatista, grupo skatista, nerd, surfista, vários grupos sociais, eu vou ter um linguajar diferente. Estilo. Então, eu tenho meus estilos aqui, né, que vai ser situação de uso da língua, que vai ser o quê? Formal e informal. O que que é esse formal e informal? Por exemplo, eu tenho uma linguagem que é pra seguir, que é a gramática normativa, a forma culta. Tá bom. Mas, eu posso, muitas vezes, quando eu converso no WhatsApp com algum amigo, usar a minha linguagem formal. Mas, se eu estou em uma palestra, eu estou em uma prova, eu estou em alguma coisa importante onde eu vou ter que me adequar a essa linguagem, tem que usar uma linguagem formal. Como a linguagem padrão e não padrão, coloquial e culta. Trouxe pra vocês agora um exercício pra gente treinar sobre isso. Então, vamos lá, pessoas. Letra A. Os livros estão sobre a mesa. Por favor, devolva eles na biblioteca. Falar no celular é uma falha grave. A consequência deste ato pode ser cara. Me diga se você gostou da surpresa, pois levei muito, muito para preparar ela. No aviso, havia o seguinte comentário. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai reescrever cada uma delas usando o padrão culto da língua. Vocês podem colocar aí no comentário. Então, vamos arrumar o padrão culto da língua? Vamos escrever aqui no quadro pra gente, rapidinho, pra gente ver? Letra A. Os livros estão sobre a mesa. Os livros estão sobre o padrão culto da língua. Olha aqui. Eu já disse a palavra livros, né? Eu não preciso repetir essa mesma palavra. Então, o que eu fiz? Coloquei o os aqui. Que esse os está se referindo aos livros. Então, em vez de eu deixar duas palavras livros repetitivo, eu estou fazendo o que aqui? Eu coloquei o os aqui. Devolvo os. Que se refere aos livros. Então, eu estou retomando aqui a palavra livros sem repetir. Esse também é um exemplo de norma culta. Agora, o restante. Eu escrevi só essa pra vocês terem como exemplo. Vamos olhar o gabarito aqui. Falar no celular é uma falha grave. A consequência desse teatro pode ser cara. Vamos ver qual que é a resposta? Falar ao celular. Por que ao celular? Porque se eu falar no celular, eu estou em cima do celular. No ou na significa que você está em cima de alguma coisa. Dentro de alguma coisa. Então, você está falando em cima dele. Quando você fala em cima do celular, parece que o celular está no chão. E eu estou pisando em cima dele. Então, não. Então, é ao celular. Então, a forma correta é falar ao celular é uma falha grave. A consequência desse teatro pode ser cara. Tá, vamos para a próxima. Me diga se você gostou da surpresa, pois levei muito tempo para preparar ela. Você vai escrever o que? Me diga se gostou da surpresa, pois levei muito tempo para prepará-la. O lá aqui está se retomando a surpresa. A gente tirou o L e colocou o lá. No aviso, havia o seguinte comentário. Não aproxime-se o alambrado perigo constante. Olha qual que é a resposta. Não se aproxime. Então, não aproxime-se. A gente tirou. Não se aproxime. Colocou antes. Aquela aula de matemática foi péssima. Não saquei nada daquilo que o professor falou. Aquela aula de matemática foi péssima. Tá vendo que o saquei aqui é um egílio? Saquei. Quer dizer, não entendi nada do que o professor falou. O que ele colocou aqui para a gente? Ah, peraí. Durante a reunião, houveram reclamações contra o atraso do pagamento dos funcionários. Durante a reunião, houve reclamações contra o atraso do pagamento dos funcionários. Então, espero que vocês tenham arrumado a frase agora e entendido por que mudou isso. Para a gente passar para a segunda questão. Segunda questão. Tendo em vista que a gíria, gírias que é muito usado pela gente, pelos alunos, né? Gírias que a gente conhece. Se você chegar com a gíria com a pessoa mais velha, ela não vai entender o que você está falando. Você vai ter que explicar. Por quê? Porque a gíria é da sua geração, entendeu? E ela tem outras gírias. Não significa que ela não passou por nenhuma gíria. Todo mundo usa gírias. Só que a cara didática da geração é uma gíria diferente, né? A gíria vai mudando e se transformando de acordo com o tempo também. Então, vamos lá. Gírias compõem o quadro de variantes linguísticas ligadas ao aspecto sociocultural, análise. Analisos excertos a seguir, indicando o significado de cada termo destacado de acordo com o contexto. Essa questão é maravilhosa. Por quê? Porque isso aqui é muito fácil. Ó, possivelmente não iremos à festa. Lá todos os convidados são patricinhas e mauricinhos. Patricinhas e mauricinhos é uma gíria, né? O termo usado. Esse termo usado é pra quê? Coloque aí no comentário quando eu vou ler na próxima. Nossa, como meu pai é careta. Nem permitiu que eu assistisse aquele filme. Os namoros resultantes da modernidade baseiam-se somente no ficar. E aí, mano? Está afim de encontrar com uma mina hoje? A parada vai bombar. Aquela aula de matemática foi péssima. Não saquei nada daquilo que o professor falou. Então, primeiramente, letra A. Possivelmente não iremos à festa. Lá todos os convidados são patricinhas e mauricinhos. Significa o quê? Que eles são riquinhos. Que eles são metidos, né? Então, por isso que ele não quer ir à festa. Porque ele não quer se misturar com essas pessoas. Que vão, tipo, ah, aquelas pessoas que te olham com cara de nojo. Você passa assim e fala, nossa, que pessoa metida. Que pessoa patricinha, que mauricinho, né? Então, por isso que eles não querem ir à festa. Nossa, como meu pai é careta. Não permitiu que eu assiste aquele filme. Quer dizer o quê? Que o pai é de outro tempo, né? Que ele não vai aceitar você assistir esse filme. Então, ah, nossa, você é chato, hein? Você parece moda antiga. Você é meio velho. A gente usa esse termo. E os man... E aí, mano? Mano, né? Quer dizer, homem, garoto. Está se referindo ao amigo dele. Está afim de encontrar com uma mina? Hoje? Menina, mulher. A parada vai bombar. Quer dizer o quê? A festa vai ser boa, né? Os namoros, resultantes da modernidade, baseiam-se somente no ficar. Ou seja, somente no beijo. Eles não namoram, entendeu? Ah, eu estou beijando, estou namorando. Então, é isso. Então, hoje, nada, a gente não leva nada a sério, né? A gente está só... O que você está fazendo? Ah, está só ficando. Mas já tem medo de ficar com essa pessoa, saindo com ela. Não, mas é sem compromisso, é só ficar mesmo. Então, a gente chama os namoros de hoje de ficar, né? Aquela aula de matemática foi péssima. Não saquei nada aquilo que o professor sacou. Ou seja, não saquei quer dizer não entendi nada que o professor falou. Não aprendi, não entrou na minha cabeça o que o professor falou. Vamos ver agora os significados. Letra A. Essa foi a aulinha de versão linguística. Comentem bastante, coloquem outros exercícios. Tirem suas dúvidas, porque eu estou aqui para sanar elas mesmo. E até a próxima. E muito obrigada pela aula, pessoas. Espero que vocês tenham aprendido. E até mais. Tchau.